Uma vida nova por completo, um casamento, agora convivendo com uma pessoa mais de perto, longe de tudo aquilo que você já conhecia para algo novo. Ao mesmo tempo que os desafios trazem um novo ânimo, também traz medo, traz algumas inseguranças para você. Como que foi essa mudança? Muita solidão, Karina. Muita solidão e eu também tive um agravante sério que a minha empresa eu deixei no Brasil, meu irmão estava cuidando dela e eu acho que pelo fato que era uma empresa de serviços, eu não estava mais à frente, a coisa começou a desandar muito e meu irmão tentou tudo que ele podia para poder continuar e eu nem sabia, eu estava aqui, ele estava me poupando porque eu não podia sair dos Estados Unidos durante dois anos por causa do processo de imigratório, eu tive que ficar aqui, não podia sair. Então, meu irmão estava me poupando muito dos problemas que estavam acontecendo lá, então acabou que a empresa faliu em Curitiba, uma escola que eu trabalhei com sete anos, quando eu saí de lá estava muito bem, então eu perdi o meu bebê, que eu tinha dado tanto e foi uma coisa muito triste porque a gente faliu e eu estava no começo de casamento, a gente não tinha muito dinheiro, meu marido não é um homem rico. Então, ficamos com dívidas, coisas assim lá no Brasil, então teve aquilo junto com a solidão aqui, que não pudeu e minha família, não tinha amigos aqui, comecei a trabalhar logo em seguida e você sabe a vida aqui nos Estados Unidos, ela é muito rápida e principalmente quando você está trabalhando um trabalho corporativo, trânsito para ir, trânsito para voltar. Então, assim, foi uma transição muito difícil. Você conseguiu logo um trabalho, logo que você veio? Eu consegui, em três meses, eu consegui um trabalho no centro de Atlanta e comecei a trabalhar como secretária executiva do presidente de uma empresa multinacional e daí comecei a trabalhar com RH também e tal, né? Você compartilhava essas dificuldades com o seu esposo? Era algo que você guardava? Não, eu compartilhava, tadinho. Eu tentava não porque eu chorava muito, eu não sou chorona, é engraçado. Eu só choro, eu me emociono com as coisas de Jesus, sabe? Mas eu não sou uma pessoa muito chorona, assim. Mas eu chorei, eu acho que é porque eu chorei durante oito meses todo dia. Acho que secou. Você chorava muito. Muito. A saudade, a única coisa que eu posso explicar é uma saudade quase que física, assim. Parece que eu sentia seis mil milhas de distância dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, né? De tudo que eu conhecia. Eu não era mais uma criança quando eu vim pra cá, né? Sim. Então é muito diferente. Quando você já tem uma vida estabelecida lá e daí você fica sabendo também que a tua vida lá tá desmoronando lá e tu não tem nada aqui ainda. Sim. Foi uma fase muito difícil. Sim. Nessa fase você se apegou mais a Deus? Sim. Ou você tava tão desanimada, assim, meio que talvez decepcionada com aquela mudança que não... Não, eu tinha... Eu creio que o que me fez sobreviver naquela época foi justamente eu saber que eu tava vivendo a promessa de Deus, sabe? E nós tivemos, assim, a bênção de... Quando mudamos pra Atlanta, logo em seguida do nosso casamento, a gente começou a frequentar a primeira igreja batista de Atlanta, do pastor, doutor Charles Stanley. Ele era... Ele tem um ministério internacional, ou tinha, ele faleceu há dois anos atrás, mas em 140 e poucos países. Ele é um professor da Bíblia, sabe? E quando eu mudei pra cá, eu era, na realidade, eu era meio que uma bebê cristã, né? Eu era jovem, não conhecia muito. Então eu comecei... Ele desafiava muito a gente a estudar a Bíblia, a entrar e a acreditar nas palavras de Deus. Ele ensinava, de uma forma muito prática, como colocar os princípios bíblicos em prática na sua vida. Então, o meu livro, inclusive, um dos pastores que escreveu o endosso do livro, ele falou assim... Parece que eu tô lendo um livro do doutor Stanley. Foi o maior elogio que eu recebi de alguém foi esse que ele falou. Porque ele falou, o jeito de você ensinar é muito parecido, mas é porque eu fui aluna dele durante 20 anos. Então isso me manteve muito a minha fé, sabe? Continuar e acreditar. E eu e o meu marido, a gente fala quantas vezes a gente tava passando por alguma coisa, e ia no domingo na igreja, e o pastor Stanley falava exatamente... E você sabe como é que é isso, né? É a palavra viva, né? É. É muito verdade. Depois desse início de casamento, vocês foram pais com quanto tempo depois de casado? A Adriana, ela nasceu em 2002, então quase três anos depois. E a Isabela, 2006. As duas foram bebês milagre, porque eu tinha cinco médicos que falaram que eu não podia conceder. Então, nesses três anos você tentou engravidar? E de onde veio esse diagnóstico, então, assim? Não, na realidade eu tinha complicações sérias ginecológicas, já no Brasil eu já sabia. Eu tinha problemas, eu tinha o nível de prolactina muito aumentado, eu tinha endometriose, eu tinha uma fibrose dentro do meu útero, do tamanho do meu minguinho, que os médicos falaram, mesmo que eu engravidasse, aquela fibrose ia expulsar o feto, né? Então... E nunca deram nenhuma solução, tipo, a gente teve. Só tirando o útero. Esse... Ah, fibrose. A endometriose até é tratável, né? A gente tentou com hormônios e tal, mas a fibrose não, né? E daí o prolactina... Eu não sei porquê se tem hoje um tratamento, mas na época não me ofereceram, pelo menos. Mas eu sei que eu fui a dois médicos no Brasil e três na América. E todos eles falaram a mesma coisa, que se eu engravidasse, teria que ser por tratamento de gravidez. E o seu marido já sabia disso? Já sabia disso. E que se eu engravidasse, provavelmente eu perderia, né? Então, o médico daqui dos Estados Unidos falou que eu tinha uma tempestade perfeita de infertilidade no meu corpo. Foi essa a frase dele. Bom, sabia que Jesus estava na tempestade. Jesus estava na tempestade. E a menina, se eu te falar... Que era o mais que perfeito que você estava lá. Exatamente. Mais do que perfeito qualquer... Adorei isso. Eu adorei. Eu nunca tinha pensado bem isso, né? Ele estava na tempestade com a gente. É. E eu engravidei da Adriana. Então, eu já estava... Quando eu casei, eu tinha 30 anos. Estava com 33. E ele vestiu em 35. Eu já estava numa fase, assim, de vida que aquela paixão de ter filho tinha passado, meio, sabe? Então... E o Steve não queria adotar. Ele não tinha essa opção na cabeça, né? Então, a gente decidiu. Vamos ver. Vamos tentar. Se acontecer, acontece. Nós não vamos fazer tratamento. Se Deus quiser. Sim. Eu parei de tomar anticoncepcional em agosto. E eu engravidei da Adriana em setembro. Já pensou? Já pensou? Nossa! E a Isabela... Eu estava com... Usando o anticoncepcional e engravidei dela. Gente! Aí, isso é para saber. Se Deus quer que você tenha um filho, você vai ter um filho. Falando de Deus, é perfeito. Meu Deus, né? Como foi que você recebeu a notícia? É, eu... Bom, eu tinha parado de anticoncepcional, mas eu estava imaginando que se eu engravidasse ia demorar muito, mesmo assim. Mas foi... Eu fiquei chocada, né? Chocada. Quando eu fui no médico, ela falou, você está grávida. Eu... What? Gente! E a maternidade foi o que você esperava? Como foi? Porque mesmo desejando muito, mesmo sonhando muito, né? A maternidade é um grande desafio para muitas mães, muitas mulheres, né? É um misto daquela realização com o cansaço, com a novidade, com, às vezes, a sensação da perda da identidade. Você passou pela maternidade de que forma? Eu... Eu acho que maternidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? E é uma coisa assim, eu... Quando eu tive as minhas meninas, eu tive um propósito, é... Eu... Crescendo, minha mãe não era muito presente, ela trabalhava sempre, né? Coisas assim. E eu... O meu propósito foi que eu ia ser muito presente na vida das minhas filhas, né? Então, a gente fez muitos sacrifícios financeiros durante os anos delas crescendo. Hoje elas são mulheres, né? Uma tem 22, outra tem 18, mas quando elas eram pequenas, a gente... Eu trabalhei em alguns trechos, assim, que eu precisava trabalhar, mas... Mas eu... Eu fiquei em casa com elas e trabalhando, assim, fazendo traduções, coisas assim mais... Que eu podia fazer no meu próprio tempo, né? Era a treinadora de voleibol, né? Que eu jogava voleibol no Brasil. Então, eu fazia coisas assim e... Pra poder ficar com elas e foi a coisa... Foi maravilhoso, porque hoje eu vejo duas adultas que estão no caminho de Deus. As duas são meninas que estão vivendo uma vida que eu não vivi, né? Em termos de tudo, de fé, de... De pureza, né? De pureza, de tudo, né? Então, é uma coisa maravilhosa, né? Eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? Que eu tinha... Na realidade, quando eu engravidei com a Adriana, eu já estava no caminho pra me tornar uma executiva de RH, numa corporação nos Estados Unidos. E eu estava crescendo, mas... Hoje, olhando pra trás, eu digo pra quem tem essa pergunta que pode fazer isso, não existe preço. Não existe preço. A gente poder investir na vida da próxima geração, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto